Judas poderia não trair Jesus? Ou ele era um traidor escolhido? Olha, essa pergunta veio quando a gente estava reunido lá na barbearia e a barbearia tem sido um ponto de encontro de evangelização. A galera chega lá, cadê o pastor? Pô, liga pro pastor aí. Pô, chamou o pastor, tem uma dúvida aqui na Bíblia. Rapaz, os caras que nunca pegaram na Bíblia começaram a pegar. O Arthur, que está sempre aqui nas nossas lives, hoje ele está trabalhando. O Arthur é fruto do evangelismo lá na barbearia. Eu começava a conversar com o Juan da Bíblia e ele ficava quietinho lá ouvindo. Ele foi pra igreja. Juan, sem vergonha. Não foi, não. Está começando aí agora. Um grande abraço pro meu amigo Juan Siqueira, que é um amigo. E a galera lá tem o bandista, tem homossexual, tem viciado. A galera conversa de tudo comigo. Bíblia, economia, partido político. E pastor, você é o quê? Eu falei, eu sou do céu, rapaz. Eu falei, você é direita ou esquerda? Aí eu faço assim pra eles. O que você quer receber primeiro? O que você acha que dói mais? A gente faz a brincadeira e tal. Mas todos eles me respeitam muito, a ponto de quando falam alguma palavra que não é do meu cotidiano, eles me pedem desculpa, perdão na hora. O outro já bate na cabeça. Rapaz, respeita o pastor. O pastor está aí, cara. Então, assim, eles têm um respeito por mim. Judas, diz a Bíblia que ele era o filho da perdição. Judas permite Satanás entrar no seu coração. Nos projetos divinos, até o ímpio colabora para o dia da calamidade. Então, Judas estava no projeto de Deus. Não era Pedro, não era Tomé, não era Tiago, não era João, era Judas. Judas estava inclinado para aquilo. Aí a galera fala assim, mas pastor, Judas não morreu salvo, não, porque ele joga as moedas fora. O que diz o texto? Porque a gente precisa fazer a diferença entre remorso e arrependimento. Arrependimento, Daniel, é aquilo que eu entendo que eu pequei e errei e não quero fazer mais, ainda que aquilo lute dentro de mim, todos os dias, para eu fazer a mesma coisa. Porque a minha natureza é pecaminosa. Agora, outra coisa é eu... mas eu traí, mas eu precisava de dinheiro. Ele roubou, mas ele fez... Essa é a filosofia. Essa filosofia é dos filhos de Judas, que, na verdade, os escariotes eram um partido também político daquela época, que eram dos sicários e que queriam dar um golpe em Roma para serem libertos daquele sistema opressor. De fato, não conseguiram. E Judas é o exemplo claro que se... A gente fala muito uma coisa e ouve muito que um escolhido não tem escolha. E isso tanto para os da salvação quanto os da perdição. Eu vou escandalizar os irmãos aqui hoje. Agora eu vou ser reformado. Um assembleano reformado. Como diz o Macalister, o Pentecostal reformado. A quem é escolhido não tem escolha. Judas não tinha outra coisa a fazer a não ser trair Jesus. Pedro não o negou e não foi restaurado? Sim. Porque ele não tinha escolha. Ele deveria ser o discípulo que seria lá, o filho de Boanérgios, o filho do Trovão, e que quando falasse lá no dia de Pentecoste, Atos 2, segundo a escrita lucana, ele ganharia quase 3 mil almas. Só que sempre quando algumas coisas saem do meu controle, Daniel, isso não quer dizer que saia do controle de Deus. E aí entra o que a cabeça de muita gente pira. Outro dia alguém me perguntou assim, pastor, essa promessa é verídica, é verdadeira, até que ponto? Eu e minha casa serviremos a Deus. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. É verdade que se eu crer a minha casa já está salva, mesmo fazendo tudo errado, eu falei, não, irmão, cada um deve reconhecer Jesus como Senhor. Você lembra de Jó? Jó fazia sacrifício pelos seus filhos. Ele salvou os seus filhos? Deus não isentou do acidente, da perda. Agora, a salvação é individual. Eu não falo da salvação dos filhos de Jó, porque Jó, mesmo sabendo, conhecendo Deus só de ouvir falar, agiu da forma que agiu. Imagina depois que ele agora disse, agora os meus olhos te veem, agora eu tenho a experiência. Então, assim, a individualidade do cidadão é ele e Deus. O único que eu posso dizer, Daniel, com toda certeza, já está lá é o ladrão da cruz. Que Jesus falou a ele, hoje mesmo terás comigo. Ponto. Agora, os demais, só no grande dia. E não venha me dizer que, ah, porque o céu é o lugar de surpresa. Onde está isso na igreja? Na Bíblia. Não tem na Bíblia que o céu é o lugar de surpresa. O céu é para quem confessou Jesus como Senhor. Ele teve as suas vestiduras lavadas pelo sangue do Cordeiro para ter o direito dos céus pela porta e perseverou até o fim. Só que a turma confunde. Ah, eu sou filho de Daniel, Daniel era crente, vou aprontar todas. Minha mãe Mariana está orando por mim? Né? Está me santificando? Então, pode fazer... Não, não. A salvação, ela é individual. Mas ela também trabalha no campo da coletividade quando ela é uma crescente. onde a sua família também pode ser alcançada. Perfeito. Pastor, o escolhido não tem escolha. Será que nos dias de hoje tem pessoas que foram escolhidas para ser judas também? Tem. Que as pessoas falam assim, não, eu estou fazendo a obra. Eu fui escolhido para ser o traidor. Tem, 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 rapaz. Ontem eu me surpreendi quando você faz a primeira pergunta do nosso debate aqui hoje, da nossa pauta do Falando de Bíblia ao Vivo, eu lembro do, 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 do pastor Esquerdinha que apareceu em vários programas da Globo. Ganhou, cara, cento e poucos mil votos. É. Para mim é um Judas dos nossos dias, das Sagradas Escrituras. O outro que largou lá, o púlpito da igreja, um baita expoente para virar um ativista. E ele disse que ele lutaria com todas as suas forças para tirar o atual presidente do poder. Adoram falar de que o cara está ilegítimo lá e esquece que sendo um reformado ele, Deus é quem constitui e manda respeitar as autoridades. Isso ele nunca lê na Bíblia dele. Complicado. Então assim, cara, é difícil. Você vê um monte de Judas e como diz o pastor Albert na sua mensagem, todo mundo o dia se depara com o Judas na vida. Se não se deparar, você é o Judas. Isso aí. Sempre assim. Ai, meu Deus. É que nem a gente fala assim, se você for morar num lugar. Se não tiver um vizinho encrenqueiro, o encrenqueiro é você. Pode ter certeza. Se você está num ambiente que não tem a pessoa que a pessoa fala mal, é você a pessoa. que não tem a pessoa. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL